Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Toca Livros e Grupo Editorial Universo dos Livros apresentam Como fazer alguém se apaixonar por você em até 90 minutos de Nicholas Boothman Narrado por Lucas Miyaguzuku Introdução Quem disse que não é possível apressar o amor? Será que é mesmo possível acender as chamas do amor em 90 minutos ou menos? Parece algo maluco e superficial, ou será que não? Quando publiquei meu primeiro livro, Como fazer as pessoas gostarem de você em 90 segundos ou menos, as pessoas também pensaram que era uma teoria maluca e superficial, até perceberem que nós realmente decidimos se gostamos ou não de alguém nos primeiros dois segundos em que vemos alguém. Após passar os 90 segundos, você já está no caminho para transformar uma primeira impressão em uma relação duradoura, seja de amizade, negócios ou romance. Conscientemente ou não, as pessoas que possuem habilidades sociais, aquelas que conseguem entrar em uma sala cheia de estranhos e começar uma conversa convincente com qualquer um, enviam sinais com seu corpo e falam de uma forma que fazem as outras pessoas imediatamente gostarem, confiarem e se sentirem confortáveis com elas. Quando você descobrir o que elas fazem e como realizam isso, também poderá criar esse tipo de primeira impressão. Em amizades e nos negócios, esses preciosos 90 segundos podem ser um ótimo começo. Nas circunstâncias adequadas, se duas pessoas estiverem enviando sinais certos e conversando de uma determinada forma no tempo certo, isso também pode ser um prelúdio para o amor, o que levará à atração, à conexão, à intimidade e ao compromisso. Para uma pequena porcentagem de casais, esses eventos acontecem quase instantaneamente, fazendo-os se apaixonar à primeira vista. A maioria dos casais intuitivamente sente o processo, mas tem de percorrer esse caminho por meio de tentativas e erros antes de finalmente conseguirem êxito, o que pode levar semanas, meses e às vezes até anos. Porém, o processo não precisa ser tão longo e você não precisa deixar tudo nas mãos do acaso. Para escrever este livro, analisei quase 2 mil relacionamentos amorosos, desde casais que se apaixonaram à primeira vista até casais que foram amigos durante anos antes de se envolverem romanticamente. Conversei com casais que estão juntos há 50 anos e com adolescentes que estão perdidamente apaixonados há alguns meses. Entrevistei parceiros atuais e ex-parceiros dos mesmos homens e das mesmas mulheres para descobrir o que deu errado na primeira vez, o que eles aprenderam com suas experiências e como conseguiram se acertar com seu novo companheiro. Conversei com pessoas que haviam perdido parceiros para doenças ou acidentes e acreditavam que nunca encontrariam o amor novamente, até que as circunstâncias da vida trouxeram um novo amor para a sua vida. Fiz seminários e workshops para testar as ideias que estão contidas neste livro e, como consequência, fui convidado para casamentos. Conheci e trabalhei com pessoas desesperadamente inseguras e fisicamente desprivilegiadas que, como um milagre, encontraram um romance duradouro que foi além dos seus sonhos mais extravagantes, mesmo depois de terem perdido toda a esperança. Este último grupo reforçou algo que eu sempre soube. Existe alguém para cada um de nós e normalmente encontramos essa pessoa quando menos esperamos. 90 minutos é o tempo que você necessitará para olhar profundamente dentro de outra pessoa a fim de descobrir o que a motiva e para permitir que ela olhe profundamente dentro de você o suficiente para descobrir a mesma coisa. Por meio de toda essa investigação, uma coisa ficou clara. Não é uma questão de tempo. É uma questão de progressão emocional, de deixar que cada etapa se desenrole precisamente na ordem correta. Quando se entende a arquitetura do ato de se apaixonar, as etapas envolvidas e como construí-las e coreografá-las da forma adequada, é absolutamente possível que duas pessoas se apaixonem em 90 minutos ou menos. O pesquisador Arthur Aaron, PhD, descobriu isso em uma série de experimentos que conduziu na Universidade da Califórnia. Um homem e uma mulher que nunca haviam se encontrado antes foram colocados juntos em uma sala por 90 minutos. Cada um foi informado de que a outra pessoa gostaria dele e ambos foram instruídos a trocar informações íntimas, como, por exemplo, seus momentos mais embaraçosos e como eles se sentiriam se perdessem um parente. De vez em quando, um pesquisador entrava na sala e pedia que cada um expressasse o que gostou no outro. Eles também deveriam olhar nos olhos um do outro por aproximadamente dois minutos sem conversar. No final do experimento, eles saíram da sala por portas separadas. Muitos dos casais confessaram que se sentiram profundamente atraídos pela outra pessoa e próximos a ela. De fato, as primeiras duplas que passaram pelo experimento se casaram logo depois e convidaram o Dr. Aaron e seus colegas para o casamento. Conclusão Com a pessoa certa, linguagem corporal específica e autoexposição mútua, é possível produzir fortes sentimentos de amor e intimidade. O Dr. Aaron afirmou que a expectativa dos participantes de que a outra pessoa gostaria deles teve um grande efeito. Se você perguntar às pessoas sobre sua experiência em apaixonar-se, 90% dirá que o principal fator foi descobrir que a outra pessoa gostava delas, afirmou o Dr. Aaron. 90 minutos é o tempo que você necessitará para olhar profundamente dentro de outra pessoa a fim de descobrir o que a motiva e para permitir que ela olhe profundamente dentro de você o suficiente para descobrir a mesma coisa. Se vocês dois se gostarem e admirarem o que vem, poderão direcionar seu entusiasmo mútuo para impulsionar a progressão emocional rapidamente em direção à unidade. E tem mais. Se você realmente encontrou a pessoa certa, não há motivo para que essa relação não dure para sempre. Minha pesquisa revelou três outras simples verdades. 1. Apaixonar-se e continuar apaixonado são coisas completamente diferentes. Apaixonar-se é um viciante químico compulsivo, intoxicante e estonteante. Seu corpo fica cheio de neurotransmissores que geram uma sensação de bem-estar, como dopamina e serotonina, e você se sente extremamente feliz. No entanto, permanecer apaixonado é algo totalmente diferente. Depois que os neurotransmissores de felicidade acabarem, como inevitavelmente ocorrerá, vocês precisarão mais do que memórias químicas para continuar juntos. 2. Não nos apaixonamos por outras pessoas. Nós nos apaixonamos pelos sentimentos que experimentamos quando estamos com elas. O despertar espiritual e emocional, a diminuição de inibições, a alegria de sentir-se seguro e protegido e cheio de esperança, a sensação de completude, a emoção. Transformamos essas emoções em palavras e as carregamos conosco como histórias. Quando as histórias são contadas, o romance cresce. Discutiremos formas de direcionar e acelerar estas histórias mais adiante no livro. 3. Por mais confortável e tentador que pareça sentir-se atraído por alguém que é exatamente como você, afinal de contas, os semelhantes se atraem, ou por mais emocionante e romântico que possa parecer ser puxado em direção ao seu exato oposto, os opostos também se atraem. Isso simplesmente não funciona em longo prazo. Independente do que você tenha lido ou escutado em outro lugar, a verdade é que relacionamentos emocionantes, amorosos e duradouros são uma engenhosa mistura dos dois. A proporção certa de afim se atraem para que vocês possam se gostar, respeitarem-se e aguentarem-se, e a proporção certa de opostos se atraem para que possam curtir estar juntos e manter o fogo aceso. A pessoa que tem a combinação certa destas duas coisas é o que chamamos de oposto compatível. Compatível em valores e fatores motivadores, oposto em comportamento e personalidade. Estenda as mãos e observe-as. Você não tem duas mãos esquerdas ou duas mãos direitas. Você tem um par perfeito de opostos compatíveis. Individualmente, elas podem fazer muitas coisas, porém, juntas, podem fazer maravilhas. Sempre me perguntam, como você sabe quando encontrou a pessoa certa? E a maioria das pessoas entrevistadas para este livro disse a mesma coisa. Normalmente, quando você se apaixona por alguém, há sentimentos estonteantes de emoção e desejo, mas também há tensão. No entanto, quando você encontra seu oposto compatível, essa tensão é substituída por uma enorme e inquestionável sensação de calma e alívio. A principal causa de divórcios no mundo é o fato de que muitas pessoas se casam com a pessoa errada. Este livro trata do encontro, atração e conexão com a pessoa certa, seu oposto compatível, e do estabelecimento de uma intimidade emocional mútua em 90 minutos ou menos. A parte 1 ajudará você a se compreender melhor e a descobrir quem pode ser seu oposto compatível. A parte 2 mostrará como você pode aperfeiçoar suas habilidades pessoais para causar uma ótima primeira impressão e estar pronta para se conectar. A parte 3 mostrará como ir da conexão à intimidade e ao amor, sem demora. Neste momento, você deve estar se perguntando quem sou eu para dizer como fazer alguém se apaixonar por você. É uma boa pergunta. Eu venho estudando o comportamento humano há 30 anos e nos últimos 10 anos tenho trabalhado como praticante mestre de programação neurolinguística, PNL, uma disciplina que analisa como, sem pensar, nós usamos palavras para fortalecer ou desmoralizar a nós mesmos e as outras pessoas. Ganhei minha credencial de PNL ao estudar com os dois fundadores do método, os doutores Richard Landler e John Grinder em Nova Iorque, Londres e Toronto. Antes disso, trabalhei durante 25 anos como fotógrafo de moda e de publicidade em estúdios em três continentes e fundei uma empresa de consultoria de negócios chamada Corporate Images. O que aprendi tanto como fotógrafo quanto como estudante de PNL me levou a escrever alguns livros sobre como transformar primeiras impressões em relacionamentos duradouros, um para o cenário social e outro para o mundo dos negócios. Mas quando se trata deste livro, minha melhor credencial é o fato de que tive a sorte de encontrar meu oposto compatível há mais de 35 anos, depois que nós dois havíamos saído de casamentos infelizes. Ela me conquistou quando disse oi. Quando adolescente, eu era o cara que quase nunca conseguia conquistar as garotas. Claro, eu ia às festas e aos bailes e frequentava lanchonetes descoladas, mas mesmo assim sempre voltava para casa sozinho. Felizmente, eu era ambicioso e otimista. Após alguns anos de solidão, juntei-me a uma banda de rock, aprendi a cavalgar e consegui um trabalho de meio período entregando bolos de casamentos em hotéis. Conforme fui conhecendo mais e mais pessoas, logo descobri que não importa tanto o que você pensa, mas sim a forma como você pensa. Não importa o que você diz, mas sim a forma como diz. E não importa o que você faz, mas sim a forma como faz. Depois de pouco tempo, eu já não voltava para casa com a banda do Clube dos Corações solitários. Atraía garotas e me conectava com elas. E aos 20 e poucos anos, conheci uma linda garota e me casei com ela. Mas aprendi da forma mais dolorosa que atrair e conectar-se é apenas o primeiro passo. Atrair e conectar-se com a pessoa certa para você é outra história. O casamento acabou e eu me mudei para Portugal. Abri um estúdio de fotos de moda no andar superior de um lindo prédio no centro de Lisboa. Ao percorrer alguns lugares com meu portfólio, um nome parecia surgir sempre nas conversas com pessoas das agências de propaganda. Você trabalha com agência de modelos de Wendy? Wendy foi modelo de Yves Saint Laurent em Paris. Ela sabe do que está falando. Sabia que Wendy dançou com balé nacional? Wendy voou em seu próprio avião. Não, eu não trabalho com Wendy e não, ainda não a conheci, respondia. Já estava cheio de ouvir sobre ela em todos os lugares onde ia. Em pouco tempo, a Miss Perfeição estava no topo da lista de pessoas que eu não queria conhecer. Um dia, uma oportunidade surgiu e se mostrou irresistível ao meu imaturo senso de travessura. Uma das minhas novas clientes, a editora da principal revista feminina do país, ligou-me e me perguntou se eu poderia tirar fotos para a capa de uma próxima edição. No fim das contas, não foi uma missão tão glamorosa quanto eu esperava. Era para a edição de tricô anual e ela queria que eu fotografasse três gatinhos sentados em uma cesta cheia de lã. Onde vou encontrar três gatinhos? Perguntei-me no momento em que desliguei o telefone. Ah, eu sei, disse meu crápulo anterior. Por que eu não ligo para Wendy, mulher maravilha, e deixo que ela cuide disso? Consegui encontrar os dados de sua agência e liguei para ela. A recepcionista pediu que eu esperasse e, em alguns momentos depois, escutei uma voz do outro lado da linha. Oi, aqui é Wendy. Oi, meu nome é Nicholas Butman e eu sou fotógrafo. Sim, eu sei, ela respondeu suavemente. Disse-lhe que precisava de três modelos gatinhos. Esperava alguma mudança em seu tom de voz educado, mas ela continuou cortês e calma. Abusei um pouco mais da sorte para ver como ela reagiria. Também vou precisar de uma pequena cesta, algumas bolas de lã colorida, dois pedaços de papelão de 50 centímetros por um metro, duas dobradiças e um pouco de papel laminado. A maioria das agências de modelos diria um fotógrafo para parar de encher se ele pedisse uma lista de acessórios, mas a Mulher Maravilha continuou calmamente dizendo sim após cada um dos meus pedidos. Finalizamos a conversa definindo uma data e um horário. Eu também estava me arrastando para um tipo de zona sem gravidade. Não conseguia parar de olhar para ela. O prédio histórico onde ficava meu apartamento tinha um antigo elevador com grades de madeira e metal. Precisamente às 17 horas do dia combinado, escutei o motor do elevador e imaginei que um dos assistentes de Wendy havia chegado. O elevador parou e alguns segundos depois ouvi minha recepcionista Cecília abrir a porta. Pontualmente, Wendy treina bem seu pessoal, pensei. Entre os muitos charmes de Portugal, a pontualidade é bem ausente. Cecília entrou no meu estúdio seguida pela mulher mais bonita que eu já havia visto na minha vida. Caramba, ela enviou uma de suas modelos, eu pensei. Uma orquestra começou a tocar na minha cabeça enquanto essa mulher calma, linda e impressionante me olhava com aqueles olhos azuis brilhantes, sorria, estendia a mão e dizia Oi, eu sou a Wendy. É difícil explicar como eu me senti, mas vou tentar. Parece que perdi meu senso de realidade. Não podia processar bem o que estava acontecendo. Era como se estivesse em estado de choque. Enquanto a orquestra aumentava o volume na minha cabeça, ela começou a falar. Eu trouxe os gatinhos. Você não pediu, mas no caminho até aqui, pedi que um veterinário desse uma examinada neles e aplicasse um leve sedativo. Teremos que esperar 30 minutos para que faça efeito. Trouxe o papelão e as dobradiças. Imagino que vamos fazer um refletor. Você não pediu parafusos, mas eu trouxe alguns. Imagino que você vai querer colar o papel laminado na madeira. Você não pediu cola, mas eu trouxe também. Minha nossa! Ela estava certa. Eu tinha planejado fazer um refletor para jogar uma luz de fundo sobre os gatinhos. Assim, a luz direta não os assustaria. Fiquei impressionado e desconcertado. Eu também estava me arrastando para um tipo de zona sem gravidade. Não conseguia parar de olhar para ela. Sim, ela era extraordinariamente bonita, mas era sua presença em geral que estava me afetando. Ela era tão charmosa. Enquanto esperávamos os gatinhos se acalmarem, montei o refletor. Enquanto preparava o cenário, Wendy foi até uma janela que ficava de frente para a baixa, a área de Lisboa onde durante séculos poetas, pintores e escritores se reuniam em cafeterias. Eu amo a baixa, disse para ela. É tão cheia de energia e romance? Eu também, ela respondeu. Eu estava derretendo. Será que você poderia me dar uma mãozinha? Perguntei. Até duas, se você quiser. Ela sorriu de novo e meu coração derreteu. Lá estávamos nós, ajoelhados no chão, de frente um para o outro, em cima do pedaço de papelão. Começamos a amassar o papel laminado. Wendy e o...